A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando, e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. Até hoje, nós vemos coisas maravilhosas. Estamos começando uma nova semana. O que você encontrará nesses próximos dias? Olhe ao seu redor, não dê nome de crise a tudo que você vê, não invente de colocar o sublingado nas coisas negativas, olhe perto de você, descubra quantas pessoas com a sua fé estão levando paralíticos, físicos ou espirituais ou emocionais para serem tocadas por Jesus. Olhe ao seu redor, perceba o bem que as pessoas fazem e como elas trabalham para ajudar os outros. Com o olhar de Deus, tenha esta liberdade maravilhosa de ver o mundo se transformar. É uma semana que começa e nós podemos, e o faremos certamente, nós podemos levar as nossas necessidades, as nossas paralisias, as nossas enfermidades, de toda a ordem e colocá-las diante de Jesus. É a palavra de vida eterna. 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 Obrigado.